Abertura Descrito como um homem de estatura alta, rosto magro, fonte elevada, sobrancelhas negras, olhos cinzentos, nariz aquilino, boca pequena e queixo oval. Giuseppe Fortunino Francesco Verdi nasceu em Itália em outubro de 1813. Era filho de uma família muito pobre. Seu pai, Carlo, administrava uma modesta estalagem e sua mãe, Luigia, fazia pequenos trabalhos como fiandeira. A pequena localidade de Roncole, sua terra natal situada na província de Parma, viria a alterar o nome para Roncole Verdi em sua homenagem. E a casa onde nasceu, a Casa Natale del Maestro, seria classificada em 1901 como monumento nacional. A primeira coisa que eu quero salientar em Giuseppe Verdi é que ele teve, felizmente, uma longa vida que se traduziu também numa atividade como compositor que decorreu ao longo de mais de quatro decénios. A sua primeira ópera, o aberto, é de 1839. A última é o Falstaff, que foi escrita em 1893, estreada em 1892. E durante todo este tempo, Verdi soube incorporar, absorver na sua obra, todas as linguagens que o seu século, o século XIX, criou, manipulou, desenvolveu. Aposto que muitos de vocês já ouviram águias comparsas por Verdi e nem sabiam que eram dele. Agora, vou-vos tocar neste instrumento, que se chama vibrafone e que faz parte da Fundaria das Lâninas, um pequeno descerto da sua obra, La Traviata. A primeira coisa que eu quero salientar na sua obra, Verdi, nas suas primeiras óperas, captou esse sentimento dos italianos e no Nabuco, nos Lombardi, no Hernani, o que é que ele fez? Escreveu grandes coros que manifestavam esse anseio patriótico. E o seu grande sucesso foi, precisamente, o Coro dos Escravos Hebreus, da ópera Nabuco, no qual vemos o grupo de escravos hebreus cantar a sua pátria perdida, a libertação da sua pátria, etc. E os italianos reviram-se imediatamente nesses escravos oprimidos e, portanto, criaram um motivo político, um tema político, estou-me a aproveitar de um termo musical, que teve muito sucesso. Eles começaram a escrever nas paredes, Viva Verdi. Era uma homenagem ao compositor, mas também era uma mensagem política, porque este Verdi era Vitório Emanuele, rei de Itália, que eles criam como monarca de uma Itália unida. Este Vitório Emanuele, é bom não esquecer, foi pai de uma rainha portuguesa, Dona Maria Pia. Mas Verdi também é profundamente italiano, porque o seu grande veículo de expressão foi a voz humana. Como todos os italianos, é a primazia total da voz. Na sua obra assiste-se a isso. E com a voz vem a melodia e Verdi herda esse grande, grande, grande pulsar italiano, que é a melodia, exprime o universo e embeleza-o. Giuseppe Verdi foi um dos compositores mais importantes do século XIX, particularmente para o mundo da ópera. Nasceu em Itália, mas foi registado com um nome francês, Giuseppe Fortunin François, porque a localidade onde nasceu, uma pequena vila no município de Roncol, fazia ainda parte do grande império francês. A sua vasta obra parece revelar um compositor emocionalmente estável. Mas, na verdade, Verdi teve muitos e grandes desgostos. Perdeu os seus filhos com pouco mais de um ano de idade e, tempos depois, morreu a sua mulher, Margarita Baretsi. Contudo, estas profundas dores não impediram de escrever dezenas de óperas, entre as quais La Traviata, uma ópera em três atos, cujo o libreto é de Francesco Maria Piave. Foi estreada em Veneza, em 1853. É baseada no romance A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas, que é a história de amor entre Alfredo e a Cortes da Violeta, a quem muito amou e por isso tudo lhe foi perdoado. E é justamente uma área desta ópera, Lunge da lei, per me non va di letto, que vos venho aqui cantar. Lunge da lei, per me non va di letto. Lunge da lei, per me non va di letto. Lunge da lei, per me la show, dove vizie amori e lhe pompose feste. O valho, magia, bezza da schiavo ciascun De sua velezza. E por contenta, in questi ameni luoghi, Tudo escorda per me Aqui preso vai Eu rinascermi sento E do sopio de amor rigenerado Escordo nega o de sua Mai tutto il passato A CIDADE NO BRASIL 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 E aí obteve conhecimentos que depois poriam nas suas óperas Por exemplo, a marcha triunfal da Aida com aquele rendilhado de trompetes muito deve a essa aprendizagem a essa atividade como mestre de banda na sua terra natal Então não é caso para dizer Viva a Verdi!